Música A responsável por ele se tornar escritor é a avó materna, que lhe contava histórias, causos e recitava poesias. O Wellington Lavareda é o primeiro convidado do nosso programa Iluminuras de hoje, que está começando agora. Música O Wellington Lavareda trocou os números pelas palavras. Versátil é autor de contos, poesias e novelas. Só recebeu dois prêmios pelo livro A Cigana, um da Academia de Letras de Araguari e outro da Academia de Letras de Niterói. Wellington, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite para falar aqui na Biblioteca do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Brasília, para falarmos a respeito da atividade como escritor. Só que eu iria primeiramente para uma questão que eu posso dizer que é um pouco biográfica, que você desempenhou a atividade como economista durante vários anos, até 1994, quando começou justamente a enveredar pelo caminho das letras, quer dizer, deixou os cálculos e as doutrinas econômicas e foi resolver enveredar por esse caminho. Houve um... Por que, antes de mais nada, por que essa decisão? De repente, na verdade, não foi, né? Eu, o momento mais remoto da minha vida, que eu me lembro de ter escrito alguma coisa, devia estar na faixa dos 25 anos. Nunca guardei nada, nunca tive a preocupação de guardar. E somente quando eu estava com 48, que é mais ou menos nessa época, né? Eu, 94, eu comecei a guardar por incentivo de uma amiga, achei que daria um livro, surgiu o primeiro livro, fiquei encantado, gostei, achei interessante, fiz o segundo, fiz o terceiro, quando fiz o terceiro eu não aguentei mais, eu tinha que... era um divisor de águas, eu tinha que ir ou para o lado da economia ou para o lado da literatura. A escolha foi óbvia. O primeiro livro que foi publicado, ele já foi nessa época, quando você teve aquela... Em 94, em 94, em 94, foi publicado o primeiro livro, que eu não fiz registro de direito autoral, nem fiz registro de código do ISBN. Eu vou até mostrar para os telespectadores aqui, esse primeiro livro, que tem uma história bastante interessante sobre ele, que está aqui, o Ayrton Lavareta, a Lavareda, Ana Cristina. Ou seja, você experimentou de tudo nesse trabalho, e houve uma insistência, uma necessidade, você passou pelo primeiro problema, talvez, de todo escritor, que é o momento da publicação. Primeiro, porque é necessário que você tenha a coragem de dar o primeiro passo para publicar alguma coisa. E, normalmente, de cara, particularmente no Brasil, você já tem outros obstáculos que você nem sabia que teria. Como é que foi esse primeiro obstáculo que você teve nesse sentido? O primeiro obstáculo foi um editor, que, quando eu apresentei o trabalho para ele, ele disse para mim que eu devia deixar de lado, porque literatura não dava futuro para ninguém. Um editor? Um editor. Eu achei aquilo estranho, a justificativa dele estranha, de dizer para mim, para deixar de lado, e resolvi enfrentar. Trabalhava numa empresa, tinha um salário razoável, e eu percebi que eu poderia começar a realizar meus sonhos nessa área de literatura. Mandei fazer o livro e mandei fazer uma quantidade, que não se faz hoje em dia, eu nem faço essa quantidade. Quantos livros você, logo de cara, encomendou? Cinco mil. Era muito, não era? Era uma quantidade exorbitante, ninguém conhecia meu trabalho. Isso poderia ser um empecilho gigante, mas eu entendi que era um desafio brutal. e resolvi, eu mesmo, assumir a distribuição, a venda, todo o processo, a comercialização, e trabalhar no sentido de mostrar esse trabalho às pessoas. Uma curiosidade, você foi em um ponto daqui de Brasília, que tem uma grande circulação, mas que, pela própria reação, quando foi pedir autorização para a venda dos livros, não era um local inicialmente muito comum para a venda de livros, o Parque da Cidade. Parque da Cidade. Pois é, teve uma reação do administrador à época. Na época, eu fui na administração do Parque da Cidade por causa do afluxo de gente. Eu entendi que a literatura tem que ir, o artista tem que ir onde o povo está. Não fiz essa rima, mas pode ter certeza que eu sou adepto da música. Pois bem, estive no Parque da Cidade e pedi para o administrador uma licença, uma autorização para eu vender os livros. E a reação dele foi interessante, porque ele disse para mim, vender livros? A gente dá autorização para vender algodão doce, pipa, cachorro quente, essas coisas todas, mas vender livros ninguém pediu. Falei, sem algum problema? Não. Então, me dá a liberação que eu vou vender o livro dentro do Parque da Cidade. E foi o que eu fiz. Durante dez meses, todo fim de semana, eu estava no Parque da Cidade. Eram cinco mil livros e você tentou vendê-los durante dez meses. Quantos exemplares existiram ao final desse período? Cinco. De cinco mil para cinco livros? Cinco. E você tem aqui, do seu lado, um dos cinco únicos exemplares que eu tenho até hoje. Não tenho mais. Você gosta de um desafio, né? Ou... Há um momento também em que você descobriu que era portador do mal de Parkinson. Como é que funciona isso? Isso acabou sendo uma provocação a mais, um motivo a mais para escrever. Você imagina eu sentado numa cadeira à frente do computador. Tem a tela e o teclado. E aí, com o tremer das mãos, na hora do teclado, de teclar uma palavra, uma letra, o que quer que seja, o normal será várias letras embutidas naquela palavra que não tem nada a ver com ela. O maior da história. Olha, graças a Deus, existe aquela tecla delete. A tecla delete, ela volta todinho e começa tudo de novo. Então, passa a ser, escrever passa a ser um grande desafio também. Um grande desafio no sentido de, eu tenho que escrever corretamente, só que esse escrever corretamente me faz, a doença me faz dificultar, dificulta um bocado o meu trabalho. Eu não vou dizer que não. Mas não me deixa desistir, sob posse nenhuma. E qual é a sensação quando você chega no final do texto, apesar dessa dificuldade, ou talvez estimulado por ela? Olha, eu te confesso que eu não, eu sou um pouco arredio em relação a isso aí. A doença veio, me descobriu, veio para ficar. Ela não sai. Mas o que eu faço de exercício, o que eu faço de, o que eu apronto com ela não está escrito. Quando, para você ter uma ideia, quando foi diagnosticado o Parkinson, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um barbeador elétrico. Mas comprar um barbeador elétrico? Minha esposa falou, sim. Você já imaginou eu pegar o barbeador e começar, atremendo, fazer a barba? Das duas uma. Ou eu não faço a barba porque a doença me impede, ou eu tento dominar. E faço a barba. Para escrever é a mesma coisa. Para escrever é a mesma coisa. Se eu ficar muito atento, o desgaste maior, na verdade, é um desgaste mental, do que o desgaste físico. E estão várias temáticas aqui. Eu gostaria de mostrar alguns livros. Um deles foge, na verdade, um pouco. Seria o Armadilha, que tem uma trama, vou mostrar aqui também para os telespectadores. O Armadilha, ele tem uma trama policial. Sim. Não é um tema comum também e ambientada em Brasília. Existe uma pergunta que, na verdade, até os escritores de Brasília não gostam muito, que é sobre se existe já uma identidade cultural nesse sentido. Eu tenho a impressão que histórias policiais, até por conta das características da capital federal, elas têm um espaço muito interessante a ser desenvolvido aqui. O que é que você acha como escritor? Se existe, eu sou um pouco avesso a rótulos. Desde o primeiro, inclusive, é uma coisa curiosa, quando saiu o primeiro livro, algumas pessoas diziam que eu era um contista, porque a maioria dos textos no primeiro livro eram contos. O segundo livro foi uma novela. O último encontro, que por sinal, eu tenho ele aqui. Já começaram a dizer que o Wellington era um novelista. E eu dizia não. Propositalmente, o meu terceiro livro foi um livro de poesia, uma edição bilingue português e espanhol. Porque, de colocar propositalmente, dá quase a brincadeira. Foi o vento do Ventania, no caso. Foi o vento do Ventania. Já vou mostrar aqui também. Que é uma edição bilingue português e espanhol. De um lado, a página é em português, do outro lado é em espanhol. Se podes ler meus sonhos, sem que eu te fale, Poderás ouvi-los, se assim quiseres. Busca os sinais, ouve as estrelas, Como um caçador seguindo sua presa, Escuta o vento que sopra do deserto, Levando a mensagem de amor que a te deixei. A literatura tem de ser divertida? Tem que ser. Particularmente para o autor? Para mim, sim. Ela tem que ser divertida. Ela tem que fazer com que o leitor Ache que o autor é um brincalhão. Ele está brincando comigo. E aí eu vou brincar com ele. Se ele brinca comigo e deixa, E é uma das características de todos os textos que eu faço, Seja contos, principalmente contos e poesia e romance, É que eu deixo, ao final, Quase que um, três pontinhos, uma interrogação, um ponto de exclamação, No sentido de fazer com que o leitor Não se satisfaça com aquilo que ele leu, E parta para outra, e diz assim, Não, eu não quero, eu não gostei, Ou então achei que no final não é esse, Eu vou fazer outra, eu vou construir uma outra coisa, Esse cara, ele brincou comigo, E eu vou brincar com ele fazendo de uma forma diferente. Em um dos livros, não é exatamente aqui o beijo, Que eu vou mostrar também para os telespectadores, Há uma interação de uma situação, Inspirado em um caso real, podemos dizer assim, não é? Sim, é assim. Na verdade não acontecido em Brasília, Mas que a história, ela é ficcionalizada e trazida Para a capital federal, Com uma curiosidade que quem é de Brasília, Particularmente, vai entender que é A utilização de uma personagem que é Da vida real, bastante conhecida aqui na cidade, Que é o Francisco Cossilheiro, Proprietário de um dos restaurantes mais tradicionais, De uma rede de restaurantes bastante tradicional Aqui na capital federal, E que você tem até autorização para utilizá-lo Como personagem no livro, né? Eu achei que essa mistura da ficção e da realidade Fizesse com que o leitor Colocasse uma interrogação nele. Será que isso aconteceu de fato? Ou será totalmente ficção? Ou é uma mescla de ficção e realidade? Ou é uma tintura de realidade? Ou seja, colocar na verdade Um monte de interrogação no leitor. E nós teremos também Brincadeiras, digamos assim, Possibilidades para o leitor Em um outro livro que já está para ser lançado Já tem até título, que é o Sem Chance. Sem Chance. Esse Sem Chance É a história de um garoto Que ele se torna médico depois O famoso neurocirurgião E vive numa expectativa que não se realiza. O pai dele tem uma doença mortal Jovem, degenerativa. Os dois filhos mais velhos E os dois irmãos mais velhos do rapaz Tem a mesma doença Todos eles morrem E ele não. Por quê? É a grande interrogação Que já vai ficar Exatamente para o leitor Wellington, eu queria agradecer Muito a sua presença Aqui no nosso programa Iluminuras de hoje Desejando boa sorte Na continuidade do seu trabalho Do seu exemplo Inclusive Que esse espírito E perseverança continue Na sua produção literária E para a vida Genericamente falando Muito obrigado pela sua participação Eu que agradeço a oportunidade De mostrar um pouco Do material que eu faço Do trabalho que eu faço Que me dá muito prazer Você pode ter certeza Parabéns velho Não sai daí Daqui a pouquinho Nós voltamos Para o segundo bloco Do nosso programa Iluminuras de hoje Eu converso com o advogado Roberto Rosas Um grande admirador De Euclides da Cunha Daqui a pouquinho Depois do intervalo Aqui na TV Justiça O Iluminuras está de volta Para o segundo bloco Do nosso programa de hoje Ele adora história Ele é estudou latim E tem as obras completas De Euclides da Cunha Nós conversamos com o advogado E membro da Academia Brasileira De Letras Jurídicas Roberto Rosas A quem eu agradeço Antes de mais nada Pela presença Aqui no nosso programa Que hoje é gravado Na biblioteca Do Conselho Federal Da Ordem dos Advogados Do Brasil Eu gostaria de começar Perguntando a respeito Dessa questão Entre a literatura E o texto técnico O doutor Rosas É autor inclusive De livros Como por exemplo Direito Sumular E Perfis do Mundo Jurídico É uma literatura Essencialmente É um trabalho Essencialmente De ordem técnica Mas existem figuras Como por exemplo Rui Barbosa Que aliava Essa questão Do texto técnico Em suas peças Mas também tinha literatura Nesses textos Em outros momentos Ele manifestava-se Puramente De forma literária Como é que o senhor Encara justamente Esses dois universos Eles se sobrepõem Eles são oponentes A literatura E o texto técnico Jurídico A literatura E o texto técnico São convergentes Porque O texto técnico O discurso técnico É um discurso árido Mas ele deve ser Compreendido E compreensível Para que as pessoas Que leem Que estudam Ou tenham que decidir Em cima Daquele texto Ele seja Razoavelmente Compreensível E por isso Que a literatura Vai colaborar Intensamente Nessa escrita Nessa apresentação Nesse texto Nós temos que entender Que a linguagem técnica É insuperável Os termos técnicos As observações Mas tem que ser feito De tal maneira Que seja leve Objetivo Agradável E tem um conteúdo Literário Para ser Compreendido Vamos dizer literário No sentido de escrita De informação De texto De imagens Pessoas Que são colocadas Neste texto Eu vou sair um pouquinho Justamente da área Do texto técnico Jurídico Propriamente dito Justamente por uma Preferência sua Bastante específica Que é exatamente Em relação a Euclides Da Cunha E que tinha uma Característica Particularmente A partir de Os Sertões Que era o fato De que é um texto Muito forte Do ponto de vista Literário Mas que também Tinha características Inclusive para a época Em que foi escrito Científicas Porque ele é um Verdadeiro tratado De geografia Em relação a região Nordeste Em relação a região Da Guerra de Canudos E também antropológico Em relação ao estudo Do homem Que existia Inclusive com Utilização de textos Teorias vigentes Naquela determinada época É um exemplo Nesse sentido? Realmente O Euclides da Cunha Ele tinha uma formação De engenheiro Ele era um engenheiro E foi designado Para acompanhar Pelo jornal Que hoje É o Estado de São Paulo Naquela época Era chamada Província do Estado de São Paulo Para acompanhar A Guerra de Canudos No interior da Bahia E de lá ele trouxe Essa informação Mas ele não chegou Só principalmente Explicando aquela guerra Que é uma guerra Incipiente De pobres coitados Lutando contra o exército Enfim E sem armas Uma luta Fratricida Mas O Euclides da Cunha Traz aquelas imagens Do homem Da terra Do meio Para Uma literatura Então Ele ao mesmo tempo Que ele descreve tudo isso Ele poderia descrever Aquilo Com Uma Simples Exposição Mas ele complementou Com um texto literário Então Vamos pegar Nos sertões Um texto Que se repete Sempre assim O sertanejo É antes de tudo Um homem forte É uma apreciação Antropológica E vamos dizer Mesológica Do meio Onde está aquele homem Ali Aquele homem Do sertanejo Está lá no interior Da Bahia É um homem Que foi revolucionário Que quando Ele publicou Em 1902 Os sertões Era uma grande novidade Saímos da literatura Tradicional Aristocrática De natureza Europeia Para Uma literatura Do homem Brasileiro Mas ele fazendo Literatura Mesmo E ficou Consagrado Com o livro Depois escreveu Outro Formidável Mas os sertões Até hoje Nós temos reedições Toda vez que Você vê um livro Reditado É sinal de que O livro tem valor Aí está De um livro Que há mais de 100 anos Está sendo Constantemente Reditado Nesse sentido Pode-se dizer Até que Talvez a guerra De Canudos Ela não fosse A guerra De Canudos Em relação Até o seu Aspecto histórico Se não fosse A existência De Euclides da Cunha Ou seja Aí não se revela Até a própria Força da literatura No sentido Da preservação Da divulgação Dos fatos humanos Vou fazer uma comparação Se talvez Tivéssemos Alguém como Euclides da Cunha Cobrindo por exemplo A guerra do Contestado Será que Aquele evento Ele não teria Uma dinâmica maior Dentro da própria Sociedade brasileira Isso é impossível Que o exemplo Do Contestado Está agora Completando 100 anos Os historiadores Estão falando Mas não houve Nenhuma obra literária Que tratasse Daquela guerra Entre dois estados Ali de Santa Catarina E o Paraná Porque faltou Um brilho literário Realmente Se aquela Luta interna Lá de Canudos Interior da Bahia Ficar só nos jornais Ele mandando reportagens Aquilo tinha desaparecido Não tinha nenhuma importância Que talvez O historiador Hoje fosse olhar Mas o que A guerra de Canudos Continua É essencialmente Como literatura E daí A importância De você Entremiar Mas o Euclides Jacunha Principalmente Em antropologia Ele foi fortíssimo Linguagem que não existia Naquela época Antropologia Os antropólogos existiam Mas não com esse nome Quando o jurista Ele é acostumado Com textos Muitas vezes Mais áridos Como o senhor mesmo Disse agora há pouco Quando ele vai ler Outro autor De sua preferência Também Fernando Pessoa O prazer Adivindo daquela leitura Ele também é estimulado Pela atividade intelectual Que é exigida Durante o estudo Propriamente dito Do direito Por exemplo Pelos contêbrios Que é a história Vamos puxar na nossa vida O início de todo mundo Ninguém Sendo a mãe O pai Não ficam ensinando O filho a falar As pessoas Aprendem Pelo ouvido E vão entendendo O máximo Uma gracinha Para a criança Se exercitar Em determinada palavra Papai e mamãe Mas o resto É tudo de ouvido Então na verdade Quando você lê Um autor Lê um romance Lê um escrito Enfim Ou até o jornal Você está se apropriando De ideias Que você não está sabendo Subliminarmente Que amanhã Você traz Para um escrito Que você faz Então aí vem Apropriadamente Em relação ao direito Que é uma frase Que se diz Que já foi atribuída A muita gente Quem só sabe direito Nem direito sabe Quer dizer Você tem que ter Um componente De informações Sociologia Literatura Enfim Para compor A sua vida Do mundo jurídico Vamos falar O juiz O advogado Enfim Então é muito importante Que nós não vamos ler Um romance Pensando em escrever Uma peça jurídica Ninguém está pensando Nisso Nunca ninguém pensou Mas nós nos apropriamos Dessas ideias Porque estão No nosso consciente E daí que vem Um escrito melhor Ou pior Que livros O senhor recomendaria E aí nessa perspectiva Justamente De ampliação Da visão de mundo Para tanto As pessoas Que já trabalham Diretamente com o direito Como nós temos Uma parte significativa Do nosso público Estudantes de direito Alguma indicação Do ponto de vista literário Olha Não há É insuperável Até hoje Machado de Assis Definir Machado de Assis Não é uma pergunta Mais simples Talvez seja Pergunta mais difícil A biografia dele É inusitada É uma biografia De alguém que saiu De uma situação Totalmente adversa Mexiço Pobre Ele desafia O século XIX No século Que o Brasil Ainda era escravocrata Dom Casmurro É um estudo Do julgamento moral Se existe algum autor Que a gente pode considerar Para o direito no Brasil Autor brasileiro Tem que ser o Machado de Assis Porque dá para a gente inferir Uma discussão literária Sobre a lei moral Sobre a figura da moralidade Das questões religiosas O Bentinho Afinal de contas É um advogado De uma família De advogados O tio dele é um advogado Então tem toda ali Uma argumentação Contra a estrutura jurídica Considerando que ele passou Pelo seminário Ele muito provavelmente Estudou no seminário Ainda alguma coisa Chamada casuística Que era um formato De lidar com o julgamento Não de uma maneira Não com leis Já pré-escritas Mas caso por caso Agindo daquela forma Então quando eu leio Dom Casmurro Eu acho que ele escreveu Um texto Dom Casmurro Toda obra do Machado de Assis Acho que em toda obra dele Tem um certo segredo Da sofrimento que ele tem Que ele fica esperando Algum leitor no futuro Alcançar Eu acho que ele escreve Escreve por Não conseguir falar Sobre sofrimento O Rui Barbosa Tem fundamentalmente Três vertentes O advogado O político E o literato No início da República Em 1892 O governo Floriano Peixoto Foi um governo Muito drástico Muito duro E prenderam muita gente Gente importante E o Rui Barbosa Foi um grande arauto Da liberdade Naquele período Com um habeas corpus Perante o Supremo Tribunal Federal Cujo texto é exatamente Extremamente famoso 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 Aí é o advogado E por sorte das sortes Não posso dizer Se havia taquigrafia Naquela época As sustentações Foram reproduzidas Aí você tem o político O Rui Barbosa Foi candidato A presidente da República Ele foi senador Ele foi deputado E tem muito discurso político Também Nessa coletânea E tem o literário Há uma famosa conferência Do Rui Barbosa Em São Paulo Em 1920 Chamada Oração aos Moços Foi na Faculdade de Direito Em São Paulo Que é uma peça literária Aí é o literato Mesmo escrevendo Não tem nada de direito Não tem nada É literatura pura Dr. Alberto Rosas Muito obrigado Pelas indicações Inclusive para você Amigo da TV Justiça Muito obrigado Pela sua participação Aqui no nosso programa Iluminores de hoje E a nossa edição Vai ficando Por aqui Encontro marcado Na próxima semana Com mais uma revista Eletrônica Sobre literatura Aqui na TV Justiça Você pode assistir A este Outros programas Da série Iluminores E também os demais Programas da TV Justiça No site Da sua TV Justiça Que está aí na tela É só anotar Ir lá na internet E procurar Muito obrigado Por estar conosco Como sempre E continue aqui É claro Na TV Justiça A 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 TV Justiça Legenda Adriana Zanotto